Boa tarde amigos do Jogo Aberto Santa Catarina, eu estou aqui com a Aline Rocha, essa paratleta joaçabense que no ano de 2012 teve muitas conquistas. A última delas na corrida de São Silvestre, em que chegou em primeiro lugar. Aline, uma corrida muito difícil, a mais longa inclusive da sua carreira, né? Sim, é a mais longa. Eu que até hoje só participei de três competições de rua, duas foram do Duato, de oito quilômetros, essa foi a mais longa de 15 quilômetros. Dificuldades desde o início da prova, né Aline? Você me disse que a largada para você foi muito difícil. Tive algumas dificuldades em chegar na linha de largada, como eu acabei chegando um pouco atrasada, tinha muitos atletas à minha frente, eu acabei chegando um pouco atrasada na prova. No caso, você me disse que quando você largou, os atletas estavam muito à frente de você. Quando eu cheguei na linha de largada e eu olhei para frente, os atletas já estavam aproximadamente uns 400 metros de distância de mim. E aí foi questão de se superar e tentar alcançá-los? Não coloquei luva, nada. A primeira coisa que eu pensei foi, eu estou aqui, vindo longe, vou como der. Devido a esse atraso aí na largada, você não conseguiu colocar as luvas, então foi tentar completar o percurso da forma como conseguia. Eu acabei largando sem a luva. Quando eu estava num ponto que eu estava mais tranquila, uma velocidade boa, eu acabei tirando a luva que estava na bolsinha da minha cadeira. Acabei perdendo uma das luvas no trajeto também, completei a prova apenas com uma luva. Então, Fernando, um trajeto de 15 quilômetros realmente difícil e que para a Aline também serviu de treinamento, né? Exatamente. É uma prova que ela não tinha percorrido ainda 15 quilômetros. O objetivo era só completar a prova e além de completar, ela conseguiu ter êxito e chegar em primeiro lugar. Quais foram os casos benefícios, no caso, que ela pôde retirar de bom desse percurso? Bom, além de mais uma experiência de prova de rua, o que é interessante para nós também, apesar de treinar apenas para velocidades, provas curtas, ela consegue ter um aperfeiçoamento da técnica dela. Consegue tocar melhor em velocidades mais altas e ter mais qualidade do toque em subidas. Aline, eu queria que você descrevesse para nós aí qual foi a emoção na hora da chegada. Deu para acreditar que você tinha sido a primeira colocada? Na verdade, eu acho que a ficha ainda não caiu. Foi muita emoção. Para mim foi inacreditável. Não imaginei que eu fosse, além de conseguir completar a prova, num tempo bom, ainda conseguir chegar em primeiro lugar. Foi uma alegria muito grande para mim. Aline, treinador Fernando, eu agradeço a participação de vocês. Desejo que 2013 seja assim também de conquistas como foi 2012. Que vocês tenham muita sorte e muitas medalhas. Voltamos aos estúdios. Amém. Amém.